Estas mãos humanas podem fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Elas são capazes de fazer muitas, muitas coisas. Se você trouxer o seu sistema energético a uma certa forma ou a um certo nível de vibração e intensidade, então você saberá que as mãos são um grande instrumento. No yoga, nós falamos que o dedo anelar, daqui até aqui, você pode controlar o universo inteiro. Isso é tudo. Isso é como um mouse para o seu computador. Aqui, você pode ajustar o seu sistema da maneira que você desejar. Se você souber o que fazer, não fique esfregando ele. Não vai funcionar dessa forma. Se você souber o que fazer com isso, isso é como um mouse para o seu computador, você pode fazer o que quiser. Você pode ativar o seu sistema do jeito que quiser, apenas manipulando o dedo anelar. Então, as mãos são capazes de fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Existe toda uma ciência ligada a isso. Isso seria muita coisa para explorar em uma situação como essa. Agora, apenas ao virar suas mãos, você está simplesmente mudando a maneira como respira. não se trata apenas da sua respiração. O próprio jeito que as energias fundamentais funcionam, assim e assim, é muito diferente. Apenas assim e assim, é muito diferente. As mãos são um instrumento desse tipo. Quantas vezes em um dia, inconscientemente, você está fazendo isso? Quem quer que peça alguma coisa a você? Você sabe, na Índia, isso significa não? Você segue fazendo isso? E você espera ter paz e ser alegre? A vida não funciona desse jeito. Se você fizer isso, você colocará suas energias em um turbilhão. Paz, paz, paz. Isso não vai acontecer. Você irá apenas descansar em paz. É verdade. Ela não acontecerá. É como se você entrasse no seu carro. Você não sabe o que são os pedais. Você apenas pisa em qualquer um deles sempre que tiver vontade, de acordo com o ritmo da música. Você sabe que tipo de motorista ruim você será? Por favor, veja. O seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? Sim. O seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? A sua paz, a sua felicidade, tudo seu é irregular. Simplesmente assim, a qualquer momento ele desaba, a qualquer momento ele volta a surgir. Agora, você pode usar estas mãos de tal forma que se você mover elas aqui, algo acontecerá em outra parte do mundo. Você pode fazer algo acontecer em outro lugar, totalmente em outro lugar. Onde você quiser, aponte o lugar. porque estas mãos são os instrumentos para tudo. Isto é como o painel de controle para tudo. Então, ou você mantém este como um pequeno ser humano, ou você amplia este para uma possibilidade tremenda. Seja como for, o painel de controle ainda está aqui. Então, de certa forma, para abrir seu corpo, para abrir esse mecanismo humano para muitas possibilidades, o dedo anelar é significativo. Se você quer que uma pessoa se abra para se tornar sua noiva ou noivo, então você coloca um anel no dedo dela, no dedo anelar, não é mesmo? De certa forma, as pessoas se abrem. De alguma forma, elas entenderam que, se você fizer isso, certas coisas vão acontecer. Então, elas usaram esse dedo em particular, não em outro lugar. Claro, agora muitas pessoas da nova era estão colocando um anel no polegar. É uma coisa muito errada de se fazer. Você atrairá certos tipos de energia que não conseguirá lhe dar. E também estabiliza o sistema. Se você colocar um metal no dedo anelar, ele estabilizará o sistema. Existem muitas, muitas outras dimensões, mas, de forma genérica, ele é como um controle remoto para abrir as dimensões do seu próprio corpo. Sem abrir isto, não existe cosmos. Sem abrir seus olhos, não existe mundo, não é? Se os seus olhos estivessem sempre fechados, não existiria mundo para você. Então, da mesma forma, sem abrir o seu sistema, não há cosmos para você. Portanto, o dedo anelar não é realmente sobre o cosmos, é sobre esse sistema, o sistema humano, o mecanismo humano. Se você abrir este, então haverá um cosmos. O cosmos sempre esteve aí. É só que você não se abriu para ele. O dedo anelar, se você souber como usá-lo, o que levará a uma certa quantidade de o que quer que seja. Não faça isso nas meditações, não sente assim. Isso vai dissipar suas energias de muitas maneiras diferentes. É melhor usar o yoga mudra ou as mãos abertas. Não use o dedo anelar, porque isso requer uma forma completamente diferente de instrução e treinamento. A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL